E um laudo de perícia criminal encomendado pela Polícia Federal revela indícios de que a empresa Sanko Sider recebeu por serviços não prestados para o consórcio CNCC do Grupo Camargo Corrêa em obras da Petrobras na refinaria Presidente Getúlio Vargas Repar em Araucária. A mesma empresa é citada nas investigações da Operação Lava Jato por supostamente ter feito o mesmo na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Os valores recebidos também são semelhantes aos que a Sanko repassou em seguida às empresas ligadas ao doleiro Alberto Youssef. Na Repar, os peritos apontam que a Sanko recebeu R$ 3,6 milhões da CNCC, mesmo sem comprovação de que a venda de tubulações foi efetivada. A Camargo Corrêa justificou que repassou esse dinheiro a Sanko por serviços prestados que não envolveriam a obra na Repar. Mas documentos apreendidos pela Lava Jato indicam que o pagamento no mesmo valor e na mesma data foi contabilizado pela Sanko como serviços prestados na obra da refinaria em Araucária. Logo depois de receber o dinheiro, a Sanko fez dois repasses à MO Consultoria, empresa de Youssef, que totalizaram R$ 3,2 milhões. A transação foi documentada em notas fiscais. O procedimento ocorreu em 2009 e foi descrito pela perícia por ser semelhante às transações entre as duas empresas na construção da Abreu e Lima nos anos seguintes. Veja agora o quadro Bem-Estar e Saúde. Nós vamos conversar com o doutor Nestor Salcedo, cirurgião da clínica CDTO. O nosso tema é o câncer de pele. O tema do Bem-Estar e Saúde desta sexta-feira é o câncer de pele. E para esclarecer um pouco mais as dúvidas que a gente tem sobre esse assunto, nós vamos conversar com o doutor Nestor, que é cirurgião geral da clínica CDTO. Doutor, como identificar um câncer de pele? Porque muitas vezes as pessoas podem ter manchas na pele que não são necessariamente um câncer. Então, como fazer isso? Normalmente é assim. Quando a gente pensa em câncer de pele, a gente pensa em dois tipos. Que é o câncer melanoma, que dentre os cânceres de pele é o mais grave. E o câncer não melanoma. São os dois tipos. Quando a gente pensa em melanoma, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente avalia seguindo uma regrinha chamada ABCD. Ah, quando a gente olha assim. Câncer melanoma, o que é? É uma mancha preta na pele. Só que não é qualquer mancha preta na pele que vai indicar que seja um câncer. Todo mundo tem mancha, uma pintinha, que a gente chama de nevos. Só que existem algumas manchas que são sugestivas de melanoma e que a gente precisa investigar. Então, a gente segue essa regra ABCD. A significa o quê? Assimetria. Uma mancha que não seja melanoma, que não seja câncer de pele, é uma mancha redondinha, bem simétrica. Pensa assim, a gente corta ela no meio, a gente divide ela no meio com uma linha. A gente vê, ah, de um lado é mais ou menos o mesmo tamanho do outro. Quando isso não acontece, quando existe essa assimetria, a gente é uma das suspeitas de melanoma. O B significa borda. Quando a gente olha uma mancha, aquela pintinha redondinha, ela está bem, uma borda bem irregular. Quando essa borda se torna irregular, ou seja, totalmente irregular, a gente pensa no melanoma também. O C é cor. Quando a gente olha uma pinta, esses nevos, elas sempre são de uma cor totalmente preta ou uma marrom completamente homogênea. Se a gente pega cada cantinho da mancha, ela tem a mesma cor de marrom. O melanoma é diferente. O melanoma, a gente pensa numa pinta que tem, na mesma pinta, cor mais preta, mais clara, ou às vezes até ponto branco. Então, isso é uma outra lesão sugestiva de melanoma. E o D, que é o diâmetro, é o tamanho dessa mancha. Geralmente até meio centímetro, a gente já fica mais tranquilo. Agora, lesões ou pintas maiores que meio centímetro, cinco milímetros, aí também são sugestivas que tem que ser investigado para melanoma. Quando tem esses quatro, aí sim a gente parte geralmente para uma biópsia. Isso para melanoma. Só que o melanoma não é o câncer mais comum de pele, não. O câncer mais comum de pele são os cânceres não melanoma. Que daí são completamente diferentes. Não é uma pinta preta com alteração de coloração, com bordes irregulares, assimétricas. Geralmente o que é? É uma elevação da pele. Essa elevação da pele, geralmente ela tem uma coloração avermelhada. E geralmente no centro, ou às vezes na periferia, tem uma úlcera. Ou às vezes forma uma casquinha. A E, que são justamente os cânceres mais comuns. Que são, geralmente são dois tipos, que é o carcinoma basocelular, que mais 70% dos cânceres são desse tipo. E o carcinoma espinocelular. Esses dois englobam quase 90% dos cânceres. 5% melanomas e os outros mais raros, mais 5%. Mas quando a gente investiga câncer de pele, a gente investiga sempre o câncer melanoma, que é o mais grave de todos. E os cânceres não melanomas, que são esses outros dois tipos, que não tem tanto relação com a coloração negra, essas pintinhas. Mas tem essas características. Uma elevação avermelhada na pele com uma ulceração próxima. E geralmente esse tipo de ulceração, esse tipo de lesão, acontece onde? Em áreas mais expostas ao sol. Parte de cima da orelha, próximo do nariz, próximo dos olhos, testa. Que são os locais mais comuns dos cânceres não melanoma. Existe um grupo de pessoas que é mais suscetível ao câncer de pele, tanto melanoma quanto esse outro tipo? Sim. Você, inclusive, entra dentro desse grupo. São as pessoas que são com pele mais clara. Existem fatores de risco para a gente identificar quais são os pacientes que são suscetíveis ou têm maior chance de desenvolver tanto o câncer melanoma quanto o câncer tipo não melanoma. Principal, claro, existe a relação com a exposição solar. Mas quando a gente pensa no indivíduo, na pessoa, a gente olha, primeiro, coloração de pele. Pele mais clara. Olhos claros também é fator de risco. Outra coisa que às vezes não tem tanta relação com a coloração da pele. Mas sim, o paciente que tem mais manchas escuras, tem mais pintinhas. Existem diversos estudos hoje que demonstram que quanto maior o número de pintas, ou nevos, que a gente chama essas pintinhas, no corpo, maior a chance dele desenvolver. Maior o risco dele desenvolver neoplasia maligna de pele. Mas geralmente são esses três tipos. Existe para o câncer melanoma um fator genético associado. Então, se o paciente teve um pai, teve um irmão que desenvolveu melanoma, existe um aumento dessa chance em mais de 10% do paciente desenvolver melanoma. Independente da coloração de pele. Mas quem tem pele mais clara é um grande fator de risco para desenvolver. E como é feito o diagnóstico do câncer de pele? O diagnóstico é assim, primeiro, sempre consultar com o médico. Esse diagnóstico inicialmente é visual, então a gente vai observar todos aqueles critérios que eu falei para você. O ABCD do câncer para a gente pensar em melanoma. O critério para câncer não melanoma, que é uma lesão de pele, vermelhada, ulcerada. Quando existe essa suspeita, o que a gente vai indicar? Isso a gente olha. Olha, às vezes, até a gente pode utilizar uma lupa ou uma lente de maior aumento para a gente poder observar melhor. Se existe essa suspeita, a gente vai ou tirar um pedacinho ou vai tirar toda a lesão para a gente mandar para análise. E o tratamento, como é feito? O tratamento é basicamente cirúrgico. Existe a suspeita, a gente tirou um pedacinho, mandou para análise, confirmou essa suspeita, a gente precisa ressecar. A gente precisa tirar aquela lesão de pele. Essa lesão de pele, normalmente a gente deixa uma margem. Essa margem é bastante variável, mas em média, em torno de meio centímetro também, a gente deixa uma margem. Então, existe a lesão, mais meio centímetro da lesão, então a gente pega meio centímetro de pele normal e a gente tira junto com a peça para a gente não impedir ou evitar que ressurja aquele câncer de pele. Mais ainda para o câncer melanoma, que embora tenha uma alta cura com o tratamento cirúrgico, ela pode ter sua recetiva. Então, por isso, a gente sempre deixa uma margem de segurança. E esses pacientes, eles continuam precisando fazer um acompanhamento médico depois que tiram essa lesão? Precisam. Por quê? Pensando no câncer maligno, ele tem uma, como eu te falei, quando existe essa classificação de câncer maligno, melanoma e não melanoma, a gente sempre pensa o seguinte. Por que existe essa classificação melanoma e não melanoma? Porque o melanoma é uma doença grave. Existe uma alta taxa de cura, desde que seja feito o diagnóstico precoce, o tratamento cirúrgico precoce e o acompanhamento regular. Por quê? Existe uma chance dele voltar. E, às vezes, quando ele volta, ele volta sob a forma de metase. Ou seja, não vai voltar necessariamente no local de pele, mas ele pode voltar para os gânglios próximos do local onde ele se desenvolveu, para ossos, para pulmão, para cérebro. Então, por isso que, quando tratado precocemente, a chance disso acontecer é praticamente nula. Mas, se for deixar por muito tempo, ou se perder o acompanhamento, ou não fizer um acompanhamento regular, a chance dessa lesão voltar é grande. Isso é importante a gente ressaltar, doutor, porque existe um senso comum que as pessoas, muitas pessoas, não levam um câncer de pele tão a sério quanto outras doenças em órgãos internos do corpo. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Exatamente. Não só para o câncer, para o melanoma, mas também para os outros tipos de câncer não melanoma, que é o carcinoma basocelular e espinocelular. Por quê? Porque esses dois têm uma alta taxa de recidiva, não no local. Porque, como eles acontecem em pessoas de pele mais clara, que se expuseram de uma forma crônica ao sol, então, às vezes, tem paciente, por exemplo, tirou sete lesões de pele, oito lesões de pele, tem um paciente que já tirou dez lesões de pele. Então, e às vezes o paciente volta para a gente depois de cinco, dez anos com outra lesão. E, às vezes, ele, ah, tirou a lesão, está curado. Ele está curado daquela lesão, mas ele pode surgir outras lesões. Porque, às vezes, o paciente não volta para a gente, a gente não consegue fornecer as orientações adicionais, como utilizar filtro solar, chapéu, óculos escuros, evitar dispor ao sol em períodos em que o sol está mais forte, que geralmente é das dez horas da manhã às quatro horas da tarde. Então, tudo isso a gente fornece nas orientações pós o tratamento cirúrgico, para evitar, não que necessariamente surja a recidiva daquele câncer, mas que surjam outros cânceres de pele, porque é muito comum, principalmente em pessoas de pele clara. E essas orientações também servem, então, para as pessoas que nunca tiveram essa doença, mas como uma forma de prevenir o câncer de pele? Sim. Principalmente para essas pessoas que não surgiram, e mais ainda agora, com o término agora do inverno, início da primavera, verão, que o pessoal vai para a praia, se expõe de uma forma frequente ao sol, ou principalmente trabalhadores rurais que se expõem ao sol, isso é muito importante. Então, geralmente, o que a gente orienta? Sempre, saiu ao sol, utilizar protetor solar, pelo menos o fator 15 no mínimo, óculos escuro, chapéu, e sempre evitar o período das dez horas da manhã às quatro horas da tarde, em que existe uma maior exposição do sol. Cuidados que no inverno e no cotidiano também são válidos, né, doutor? Sim, eles são válidos, claro, a gente sempre pensa no verão, mas mesmo no inverno, o inverno tem sol, o sol expõe a pele a raios ultravioleta, que são os principais fatores de risco para formar o câncer de pele, então, mesmo no inverno, tem que tomar esses cuidados, e no verão, redobrar ainda mais. E percebendo alguma alteração na pele com essas características que a gente citou, procurar o médico o mais rápido possível. Exatamente, claro, não é uma urgência, nem uma emergência, mas procurar sempre um auxílio especialista, um cirurgião ou um dermatologista. Ok, muito obrigada. Com informações sobre o câncer de pele, Mônica Seulin, para o Jornal Regional. E assim nós vamos encerrando a edição desta sexta-feira do Jornal Regional. Desejando a todos uma boa noite, agradecendo pela sua audiência, e nós voltamos amanhã, aqui na TV Araucária, trazendo mais informações. Jornal Regional. Jornal Regional. Jornal Regional. Jornal Regional. Jornal Regional. Jornal Regional.